e fala galera tudo bem com vocês mais um vídeo para o canal vídeo demonstrativo e de venda do 20k7 philips o vr 757 esse aqui é um 20k7 que eu falo para vocês que é um dos melhores para fazer captura que eu acho né até então achava que esse aqui é o melhor depois que eu conheci o ver se é ver 799 eu gostei mais porque ele tem uma de um diferencial né que ele passa a fita super vhs bom então aparelho diferenciado mas isso aqui também é um ótimo aparelho ele é estéreo hi-fi seis cabeças tá ele está em perfeito funcionamento e eu vou estar vendendo com controle remoto da philips também tá bom vou fazer a demonstração para vocês aqui e você que comprar esse aparelho vai estar levando de brinde essa fita vhs de teste que é uma fita original do filme o anjo malvado do macaulicalc é uma fita legendada não é dublada tá bom e não tem capinha mas é uma uma fita original vai junto para você que comprar este aparelho tá ok lembrando você que está me assistindo deixa like joinha se inscreva no canal e ative as notificações do sininho para mais vídeos tá bom uma atualização para vocês é aquele felipezinho que eu tava mexendo nele que não deu certo eu já vendi ele como sucata foi vendido um inscrito do canal comprou o aparelho tá bom a o sempre que eu tô mexendo nele que eu fiz esse último vídeo aí eu vou estar esse final de semana tentando finalizar comprar ele aí também vai estar a venda tá bom e eu resolvi vender esse aparelho que eu tenho três dele né eu vou resolver vende um porque eu estou comprando um outro aparelho e eu preciso fazer um dinheiro para repor no lugar né desse aparelho aí então por esse motivo que estão me desfazendo esse aparelho esse aparelho está perfeito tá ele não é muito usado ele fica guardado justamente de caso de uma emergência se eu precisar tá ele tá perfeito e você vai ver isso aí agora colocando a fita dando play Ah tá aí você pode ver que a imagem dele é perfeita eu tiro a flecha aqui ó tá ok ó sem nenhuma distorção ele tá top zerado funcionando muito muito bem ok eu quero mostrar aqui para vocês o controle mostrar algumas algumas coisas né esse controle aqui tem o botão de jogo aqui né e você pode estar usando aqui ó no vídeo tá na verdade eu nem uso muito esses botão mas é o controle que eu achei que tá funcionando para esse aparelho aqui ó o stop tá ok o play tá ok tentar colocar perto que assim não sai do foco né e agora vamos voltar para frente a fita e tá ok e essa fita tá um pouquinho pesada que eu peguei ela só ganhei de um amigo e eu não nunca mexi com ela né então daqui a pouco ainda acelera tá ó e todas as funções funcionando perfeitamente vou dar play agora e aí você sabe que você comprando videocassete comigo você tem uma garantia do aparelho que está em ótimo estado né eu procuro fazer testes aqui mais testes e demonstrar para você tudo antes de vender então aqui não é coisa enrolada e tem várias pessoas que querem comprar vídeo comigo justamente por caso desse jeito que eu faço aqui né que eu realmente demonstro né e a pessoa tem confiança comigo né tá ok rebobinando também e essa fita aqui não foi é nunca faz tempo que não é tocada entendeu por isso que ela tá um pouquinho pesada e o botão de egetar é aqui ó é o último botão esse aqui é um controle que eu demorei para descobrir onde é que eles colocaram o botão não sei porque eles colocaram esse botão lá em cima é um botão que você vai usar com um pouco de frequência né eles deveriam ter colocado em cima tá bom ó e vamos apertar aqui e aí desligou o vídeo e você liga o vídeo aqui né e aperta o botão de egetar aqui ó eu vou até colocar essa fita aqui para rebobinar porque tá um pouquinho pesada né mas aqui eu tô usando para fazer teste para vocês aqui que está tudo ok ah é o que que eu ia comentar também sobre a fita no vídeo passado eu pus aquela fita do futebol eu fiquei 45 48 minutos deu o vídeo né e por causa daquela fita eu tive que tirar dois minutos dela porque desmonetizou o vídeo ficou bloqueado tudo por causa do jogo do futebol um pouquinho que eu deixei já deu problema então eu tenho que tomar cuidado com o que eu passo aqui nos vídeos porque eu acabo sendo prejudicado infelizmente né agora a plataforma está muito exigente em relação a direitos autorais então tem que tomar muito cuidado mesmo qualquer vídeo que eu ponha aqui quero agradecer os comentários dos vídeos e dizer a você que estou muito feliz aí tá o pessoal gosta dos vídeos demora um pouquinho para sair mas o pessoal gosta esse aqui é um momento excepcional eu realmente estou precisando vender esse aparelho tá então ele é um aparelho que é do meu uso mas que vai estar à venda aí e eu só vendo realmente coisas que estão boas né eu tenho três aparelhos desses aí então não vai me fazer falta né estou tentando tirar uma fita aqui uma fita que não dê problema tá vamos ver essa fita aqui que eu não lembro o que tem gravado nela peraí peraí que ela está dando um probleminha aqui deixa eu ver se eu consigo tirar a fita ele está desligando eu não estava acontecendo isso galera esse vídeo está muito bom eu vou tirar aqui sabe por que? por causa que os botões estão funcionando o interessante é você usar sempre o controle porque esses botões aqui eu já vou falar a verdade eles são muito delicados se você usar com muita frequência eles quebram então use o controle remoto tá essa fita aqui acho que está ruim e eu não quero pôr outra a do Big Brother também me deu problema que eu coloquei lá uma parte que deu problema também eu estou querendo evitar de usar essas fitas deixa eu pegar a Toy Story mesmo que é já clássica dos nossos testes né a Toy Story está funcionando perfeitamente é problema da fita a fita ruim né ela está funcionando direitinho tá a imagem desse aparelho é muito boa os vídeos de cassete da Philips são os melhores vídeos que eu acho eles são tem a mesma tecnologia do JVC né então a qualidade dele é show é show você pode comprar qualquer modelo da Philips que você vai adorar o aparelho tá ok então o botão de ejetar está aqui ó é o último botãozinho aqui embaixo ó você apertou aqui vai sair só pra você ver que realmente está funcionando tá e eu estou fazendo a demonstração pra você que quer comprar não perder tempo o link vai estar na descrição desse vídeo se você gostou não deixe de comprar porque no momento eu só tenho esse mesmo esse é os vídeos que eu falo que são vídeos top né vídeos de boa qualidade que você ó ó a imagem desse aparelho gente é muito boa é muito boa mesmo é um VHS ó uma fita original uma fita original a imagem fica linda entendeu esse aparelho é muito bom mesmo tá e você comprando na minha mão você vai até garantir que o aparelho vai estar funcionando perfeitamente ele está um pouquinho poeirado e eu vou dar uma boa limpada nele e vou deixar ele prontinho pra você que quer comprar e você vai ganhar essa fita aqui junto eu vou rebobinar ela pra não ficar pesada né de você testar o vídeo vou deixar a cabeça do vídeo limpa tá ok vou ver se dá pra deixar aberto aqui pra vocês verem como é que está por dentro do aparelho tá ó aqui ó o aparelho está zerado por dentro tá bom gente zerado, zerado, zerado tá meus aparelhos são bem conservados mesmo eu deixo ele bem funcionando direitinho tá ok eu acho que dificilmente alguém faz isso que eu faço né faz a demonstração e abre o aparelho pra você ver e ter a confiança de que está levando um aparelho de ótima qualidade tá ok então é isso galera eu vou encerrar o vídeo aí espero que você tenha gostado e não deixe de comprar esse vídeo com a 7 link na descrição aí entre agora e faça sua compra Shopee Mercado Livre tá ok Deus abençoe a todos aí um ótimo dia até o final de semana que eu vou ver se eu termino de arrumar o SEMP lá e vou colocar ele pra venda tá bom um abraço tchau tchau Shopee Mercado Livre Obrigado.